Novamente passei Lá na porta da capela E subi até a colina Onde fiquei a chorar Lá no caminho verde Onde juramos Por nossas vidas Depois que tu partiste Choram de pena As margaridas A ponte até secou E as nossas penas Também murcharam Pelas juras de amor Que elas ouviram Já se acabaram Novamente passei Lá na porta da capela E pedi a virgem santa Para que tu volte A me encontrar Lá no caminho verde Onde juramos Por nossas vidas Por nossas vidas Depois que tu partiste Choram de pena As margaridas As margaridas As margaridas A ponte até secou E as azucenas Também murcharam Pelas juras de amor Que elas ouviram Já se acabaram Camino Camino verde Camino verde Camino verde Jau Obrigado.